Nós preparamos um curso de encontro de casais New Start online para exatamente ficarmos livres desses conceitos. Não mais um casamento de amor condicional, mas sim o amor incondicional. Não mais um casamento evolucionista, mas sim um casamento criacionista. Um casamento não moral, mas um casamento para a vida. Você já imaginou como será este curso? Eu que estou preparando com meus colaboradores, eu estou muito, muito empolgado com esse encontro de casais New Start, porque verdadeiramente vai abrir um novo caminho, um novo entendimento para que nós possamos ser vitoriosos. Não é meramente viver feliz neste mundo, muito mais do que felicidade, muito mais do que um sucesso, mas sim vencedor, ser vitorioso. Aguarde um momento, logo, logo você vai participar deste encontro de casais New Start. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.